Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel Um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel Psicografados por Francisco Cândido Xavier Apresentação Roberto Vitorino Olá amigo ouvinte, amigo ouvinte, amigo seguidor nas redes sociais Nós estamos iniciando mais um programa Estudos das Obras de Emmanuel Esse nosso programa é um programa gravado E nós nos propomos a tratar das mensagens de Emmanuel Da coleção Fonte Viva Psicografia de Chico Xavier E você pode entrar em contato conosco Através do telefone 21-3386-1400 Ou pelo WhatsApp 21-984-86-7633 Ou ainda pelo e-mail EstudodeEmanuel Arroba RadioRioDeJaneiro.am.br E enviar para nós As suas perguntas Solicitar algum esclarecimento Enviar suas reclamações Suas sugestões Enfim Fazer contato conosco Para que nós possamos dar O retorno Daquilo que você nos propõe Então nós estamos aqui Mais uma vez Para estudar as obras De Emmanuel E a nossa mensagem de hoje Ela está no livro Pão Nosso É a lição Número 100 Rendamos Graças Que nós vamos ouvir Na voz da nossa locutora Adriana Souza Rendamos Graças Em tudo dai graças Porque esta é a vontade de Deus Em Cristo Jesus Para convosco Paulo Primeira carta A Tessalonicenses Capítulo 5 Versículo 18 A pedra segura O espinho previne O fel remedeia O fogo refunde O lixo fertiliza O temporal purifica a atmosfera O sofrimento redime A enfermidade adverte O sacrifício enriquece a vida A morte renova sempre Aprendamos assim A louvar o Senhor Pelas bênçãos que nos confere Bom é o calor que modifica Bom é o frio que conserva A alegria que estimula É irmã da dor Que aperfeiçoa Roguemos a providência celeste Suficiente luz Para que nossos olhos Identifiquem o celeiro Da graça Em que nos encontramos É a cegueira íntima Que nos faz tropeçar Em obstáculos Onde só existe O favor divino E sobretudo Ao enunciar um desejo nobre Preparemos-nos A recolher as lições Que nos cabe aproveitar A fim de realizá-lo Segundo os propósitos superiores Que nos regem os destinos Não nos espantem dificuldades Ou imprevistos dolorosos Nem sempre o socorro de cima Surge em forma de manjar celeste Comumente aparece na feição De recurso menos desejável Lembremos-nos, porém De que o homem Sob o perigo de afogamento Nas águas profundas Que cobrem o abismo Por vezes Só consegue ser salvo Ao preço de rudes golpes Rendamos graças, pois Por todas as experiências Do caminho evolutivo Na santificante procura Da vontade divina Em Jesus Cristo Nosso Senhor Então como nós vimos Na primeira carta Aos Tessalonicenses No capítulo 5 Versículo 18 Em tudo dai graças Porque esta é a vontade de Deus Em Cristo Jesus Para convosco Essa advertência de Paulo Ela é muito importante Quando ele fala lá Para os Tessalonicenses Ele está falando para nós No dia de hoje Então o tempo passa Mas as verdades são eternas Continua sendo importante E atual A mensagem de Paulo de Tarso Nessa primeira epístola Primeira carta Aos Tessalonicenses Nós vamos encontrar 28 versículos E cada um Cada grupo De versículos Eles tratam De algum detalhe Por exemplo De 1 a 11 Ele trata Do tempo em que O Cristo há de voltar Que ninguém conhece É desconhecido E a necessidade Da vigilância Depois de 12 a 24 Ele trata Diversos preceitos Acho que nós vamos tratar Alguns aqui 25 a 27 É a saudação final E 28 É a bênção Então normalmente As cartas de Paulo Elas têm uma sequência Muito interessante Então nós vamos pegar aqui Desde o primeiro versículo Para que a gente possa Entender melhor As colocações Do Emmanuel Sobre esse trecho Da carta de Paulo Então Paulo começa A carta Dizendo Vocês sabem Muito bem Que o dia Do Senhor Virá como um ladrão Na calada Da noite Quando as pessoas Começarem a dizer Tudo está calmo Então é que De repente A destruição Cairá sobre ela As pessoas Não poderão escapar Pois será como Uma mulher Que está sentindo As dores de parto Quando entra no trabalho De parto Não tem mais jeito Aí é seguir Aguentar E nós os homens Nessa encarnação Apoiar Porque Não é fácil Uma mulher Passar pela dor Do parto Aquelas que passam E já passaram Sabem perfeitamente Disso E o Paulo Ele continua Na sua epístola Vocês irmãos Não estão Na escuridão Ou seja Nós já temos Algum esclarecimento Nós já sabemos Muitas coisas E o dia do Senhor Não deverá Pegá-los Como um ladrão Ou seja Nós temos que Estar vigilantes Nós sabemos Perfeitamente Que a qualquer hora Poderá ser O dia do Senhor Seremos chamados A prestar contas Por isso O Paulo Continua Não vamos ficar Dormindo Como os outros Mas vamos estar Acordados Em nosso Perfeito Juízo Ou seja Consciente De tudo Que nós Estamos fazendo E ele Mais a frente Ele diz Deus não Nos escolheu Para sofrermos O castigo Da sua ira Mas para nos Dar a salvação Por meio De nosso Senhor Jesus Cristo Que morreu Por nós Para podermos Viver com ele Tanto Se estivermos Vivo Como se Estivermos Mortos Quando ele Vier Ou seja Paulo já Deixou claro Que tanto a vida Encarnado Como desencarnado Elas são Sequenciais Que não muda Em algum Momento Deus vai Nos colocar A prova E nós vamos Ser avaliados E de tal Maneira Que nós temos Que estar sempre Pronto Para Este Momento Em que nós Vamos nos Confrontar Conosco Mesmo E aí Vamos verificar Onde acertamos E onde erramos E mais a frente Ele ainda diz Jesus Cristo Que morreu por nós Para podermos Viver com ele Tanto se estivermos Vivos Como se estivermos Mortos Quando ele Vier Portanto Animem E ajudem Uns aos outros Como vocês Têm feito Até agora Olha como Importante O trabalho Das equipes Ele está falando Para um grupo Para uma igreja Pode estar falando Para nós Para centro espírita Para casa espírita Para qualquer instituição Qualquer grupo E nós nos animemos Mas ajudemos Uns aos outros E ele ainda reconhece Como eles Têm feito Então como é importante Nós nos apoiarmos Uns aos outros Nesta caminhada Em direção Ao pai E aí ele ainda diz Pedimos a vocês Que respeitem Aqueles que trabalham Entre vocês Isto é Aqueles que foram Escolhidos pelo Senhor Para guiá-los E ensiná-los Quem são aqueles Que trabalham Para nós Entre nós Que foram escolhidos Para nos guiar E nos ensinar Para nos ensinar De imediato Os nossos pais Os nossos parentes Mais próximos Os nossos irmãos Mais velhos As pessoas Do nosso relacionamento E aqueles que nos guiam Como pessoas Como sociedade Aqueles que nos dirigem Os nossos representantes Nos diversos níveis Da nossa sociedade Então Paulo já dizia Respeitem Aqueles que trabalham Entre vós Ou seja Temos que respeitar A todos Principalmente Aqueles que tem cargos Em que nos servem De modelo Nos servem de exemplo E Jesus foi o maior Exemplo Que nós tivemos Paulo ainda diz O nosso dirigente Da nossa casa espírita O nosso dirigente Da nossa cidade O prefeito Os nossos representantes Enfim Vamos respeitar todos Vamos ter amor Por eles Jesus nos disse Que temos que ter amor Até pelos nossos inimigos Mas fundamental Temos que ter amor Dos inimigos Nós sabemos Que é um pouco diferente Mas de qualquer maneira É um exercício permanente Do amor O amor é que alimenta O espírito E Paulo ainda coloca Mais à frente Pedimos a vocês Irmãs Irmãos Que aconselhem Com firmeza Os preguiçosos Deem coragem Aos tímidos Ajudem os fracos Na fé E tenham paciência Com todos Olha que interessante Ele está nos colocando Aqui Exatamente o que acontece Nós não temos pessoas Que a gente percebe Que são preguiçosos Para o trabalho São preguiçosos Diante da vida Parece que não tem ânimo Você tem que ficar Puxando Nós não temos pessoas Que São tímidas Então a gente precisa Encorajar Vamos lá meu amigo Acredita Vamos em frente As pessoas precisam Desse estímulo E ele nos lembra Que ajudar os fracos Na fé Casa espírita Então como a gente Recebe pessoas Ainda fraquejando Na fé E a gente acolhe Esclarece E mostra Que tudo passa Todos os momentos Bons vão passar E todos os momentos Difíceis Também vão passar Agora nós temos Que aprender A conviver Com esse intervalo E é isso Que a gente vai Aprendendo E vai Evoluindo E ele complementa Tenham paciência Com todos Ou a virtude Difícil Paciência A maioria De nós Ainda somos Impacientes E nós temos Que praticar Essa virtude E a casa espírita Ela proporciona Isso pra nós Por quê? Porque nós temos Os irmãos Que a gente pode ajudar Pode acolher Temos que ter paciência Com os outros Porque os outros Estão tendo paciência Conosco É uma via De mão dupla Nós não estamos Fazendo mais Do que a nossa Obrigação Até porque O que a gente quer É que as pessoas Nos ouçam Tenham paciência Conosco Mas nós temos Que ter paciência Com os outros Também Esperar o momento Do nosso irmão Nós temos Que ajudar Aquele que é fraco Na fé Principalmente Nós próprios Porque a gente Acha que é forte Mas na hora da prova A gente fraqueja E é nessa hora Que a união De todos É importante Para nos ajudarmos Mutuamente E ele ainda Nos alerta Tomem cuidado Para que ninguém Pague o mal Com o mal Pelo contrário Procurem Todas as ocasiões Fazer o bem Uns aos outros E também Aos que não São irmãos Na fé Nós não podemos Ficar restrito Ao nosso companheiro Da casa espírita Não importa Nem se o companheiro Tem religião Ou não Se ele acredita Ou não Em Deus Se ele é ateu Não importa O importante É que nós temos Que fazer o bem Uns para os outros Principalmente Para esse irmão Que não tem ainda A fé Fortalecida A fé raciocinada Que nós Da doutrina espírita Já temos Pelo menos O conhecimento E nós precisamos Exercitar Ele ainda Complementa Que Estejam Sempre Alegres E orem Sempre Como é importante Por que não Ficar alegre Ficar triste Por que Se a gente Sabe Que tudo Que está Colocado No mundo É para o nosso Bem Então Nós temos Que ser alegres Alegres No sentido De leveza Não é Ficar de brincadeira É ser Alegre Não é brincalhão É alegre A alegria Ela vem de dentro E nada melhor Para manter Essa alegria De dentro Quando nós Estamos sempre Em oração Em comunhão Com o Pai E nessa hora Realmente A gente consegue Como Paulo registra Sejam agradecidos A Deus Em todas as ocasiões Isso é o que Deus quer de vocês Por estarem unidos Com Cristo Jesus E esse é o versículo Que o Emmanuel Escolheu Nós temos Que agradecer Sempre Ele diz Rendamos graça Vamos agradecer Sempre E mais a frente Um pouquinho Paulo nos coloca Examinem tudo Fiquem com o que é bom Evitem todo tipo De mal Ou seja Não temos que ter Preconceito Quanto a nenhum Conhecimento Quanto a nenhuma Corrente de pensamento Nós devemos Conhecer tudo E vamos ver Aquelas que realmente São boas E com essas Nós devemos ficar E evitar Qualquer tipo De mal E o mal Ele é insistente Ele está sempre Nos rondando Para que a gente Caia Na armadilha E mais uma vez Paulo vai concluindo A sua carta Lembrando Lembrem de nós Nas suas orações Eu tenho feito Muito isso aqui No nosso programa Clube da Fraternidade Em todas as nossas Oportunidades A gente pede Orem por nós Que estamos trabalhando Aqui na rádio Todos nós Orem por nós Que estamos trabalhando Nas casas espíritas Orem por nós Que estamos Hospitalizados Doentes Orem por nós Que estamos no erro Qualquer que seja Todos nós Precisamos orar Uns pelos outros Para nos ajudarmos E aí Paulo conclui A sua carta Pedindo Com insistência Pela autoridade Do Senhor Que a carta Seja lida Para todos os irmãos É o que eu fiz Aqui resumidamente Nesse instante A comunicação Que Paulo traz A mensagem De Jesus Ela é para ser Comunicada Para todos Não adianta Eu saber Eu conhecer Eu estar me transformando E me fechar Eu tenho que Passar isso Para os outros E aí Voltando na página Do pão nosso Rendamos graças O Emmanuel Nos alerta E ele começa Muito bem aqui Quando ele mostra Que tudo tem utilidade Não tem nada Na terra Que não sirva Para alguma coisa E ele diz Que nós temos Que aprender A louvar o dia Pelas bênçãos Que nos confere A primeira bênção É de acordarmos Mais um dia Pela frente Então a gente Deve agradecer O calor O calor é bom O frio também É bom Então a gente Reclama Hoje está chovendo Vai ser ruim Não Mas quando chove As plantas Agradecem Quando chove Os miasmas Que estavam Na atmosfera Foram limpos Foram lavados E o calor O calor O calor também É bom Porque tira A umidade Tira o mofo Ele ajuda No processo Da fotossíntese Das plantas O calor Nos traz Um pouco De vitaminas Vitamina D Principalmente Para nós Animarmos O nosso organismo Mais ainda E o Emmanuel Nos lembra A alegria Que estimula É irmã da dor Que aperfeiçoa Quando nós estamos alegres Geralmente a gente não agradece E eu acho que talvez Fosse quando mais Deveríamos agradecer E quando tivermos dor Também agradecer Não é fácil Mas temos que agradecer Aquela dor Ela está ali Dentro de nós Exatamente Para nos alertar Que alguma coisa No nosso sistema Não está funcionando E nós sabemos Que a dor física Ela começa na alma É a dor da alma Que se exterioriza Através do nosso corpo Nós espíritos Estamos doentes E reflete No nosso corpo Vamos tratar Do corpo Mas temos que tratar Também Do espírito E o Emmanuel Continua Roguemos a providência Celeste Suficiente luz Para que nossos olhos Identifiquem O celeiro Da graça Em que nos encontramos Então como é importante Nós percebermos Tudo que está À nossa volta Então Nós tropeçamos Nos obstáculos Porque nós temos Uma cegueira íntima Quando No nosso entorno Só tem favor divino O ar que a gente respira Tudo que está À nossa volta Ao nosso dispor É exatamente Uma bênção Colocada Para cada um De nós Temos que agradecer A tudo E Sobretudo Ao enunciar Um desejo Nobre Preparemos-nos A recolher As lições Que nos cabe Aproveitar Afim de realizá-la Segundo os propósitos Superiores Que nos regem Os destinos Tudo que fizermos Façamos Com amor Visando O bem De todos E não Nos espantemos Com as dificuldades Com os imprevistos Virá Exatamente Aquilo que a gente Precisa Então Todas as experiências Que nós passamos Foram pensadas No plano espiritual E foram colocadas No nosso caminho Para que a gente Aprenda Alguma coisa Para que a gente Se melhore Em algum momento E O socorro De cima Sempre virá Mas nem sempre Vem como diz O Emmanuel Na forma De manjar Celeste As vezes Ele vem Um pouco Amargo Mas O velho Ditado Dizia O que aperta Segura O que arde Cura Então O remédio Amargo Muitas vezes É o único Remédio Que a gente Pode usar Para nos Melhorarmos Nessa hora É que a gente Tem que agradecer Quando a gente Está Um sofrimento Muito grande E aí a gente Consegue Perceber Que aquilo É uma mensagem Para nós Que nós podemos Nos melhorar E Isso Geralmente Aparece Esse socorro Do alto Ele chega sempre Com uma feição De recurso Menos desejável Não era o que nós Queríamos Mas era aquilo Que nós Precisávamos Isto É muito comum E nós Temos algumas Experiências Desse tipo Em que a gente Fica imaginando Coisas E Momentos E quando Chega na hora A gente Nem usufrui Porque a gente Não percebe Que nós Estamos ganhando Muito mais Do que a gente Merece Isso é uma Certeza Que nós Temos Somos Tão Abençoados Tão Agradecados Que a gente Recebe Muito mais Do que a gente Merece Agora Temos que fazer Por merecer Cada vez mais Deus Jamais Nos Abandona Jesus Está sempre Próximo Com seus Mensageiros De amor Nos Amparando Nos orientando Para que nós Possamos Realmente Progredir Nos melhorarmos E o Emmanuel Ainda nos Lembra E um homem Sob perigo De afogamento Ele Só vai Conseguir Se salvar Com Rudes Golpes Quem já Passou por uma Situação De afogamento Conhece bem O desespero Que é Você brigar Com a água E a água Parece que vai Te engolir A cada vez mais É Um verdadeiro Desespero E quem já Passou por essa Experiência Sabe bem O que eu estou Falando E qual é a única Maneira de sair Do afogamento É realmente Se debater Porque se ficar Parado Vai afundar Mesmo Vai engolir Água E não vai Resistir Então a gente Começa Até quem não Sabe nadar Dá abraçada Bate as pernas Se Remexe Todo E consegue Sair Tem até Uma brincadeira Que dizem Que os italianos Com todo o respeito Eles se salvam Dos naufrágios Porque eles vão Parlando Parlando Conversando E gesticulando E com isso E com isso Eles conseguem Se salvar Ninguém Se salva De um afogamento Se não Se esforçar Esse É talvez O maior Ensinamento Que o Emmanuel Nos traz Hoje aqui Temos que fazer A nossa parte O auxílio divino Sempre estará Conosco Mas nós temos Que fazer A nossa parte O nosso esforço Para reconhecer Que tudo Que a gente Precisa Está disponível Para a gente E a gente Não perca Essas oportunidades E o Emmanuel Conclui Rendamos graças Pois Por todas As experiências Do caminho Evolutivo Na santificante Procura Da vontade Divina Em Jesus Cristo Nosso Senhor Paulo deu bem Esse exemplo Para nós Não sou eu Quem está Aqui presente É Jesus Que se comunica E se manifesta Através de mim Então que nós Possamos ser Esses companheiros Que se esforçam E principalmente Agradecem ao Pai Tudo que ele nos coloca No caminho Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Estudo das Obras De Emmanuel Um programa Que estuda Os textos Do Espírito Emmanuel Psicografados Por Francisco Cândido Xavier A Rede É A O A É Estudo E aí